Em relação ao cálculo de vesícula, enquanto o cálculo renal é predominantemente natalese yang, que é um cálculo formado pelo calor, o cálculo de vesícula é diferente, ele é uma estagnação, é uma vesícula preguiçosa que forma o cálculo bilhar, diferente do cálculo renal. O cálculo renal, os íons de cálcio, são soldados pela ação do calor. Quanto mais febril o seu rin estiver, e menor que o contato com a água, mais ele vai soldar os íons de cálcio. A prova disso é que muitos indivíduos que tiveram nefrite na infância ou na adolescência, na fase adulta, desenvolvem cálculo renal. Ele já tinha febre renal, essa febre vai soldando os íons de cálcio, onde a medicina chinesa chama de mucosidade calor. Já no caso da vesícula, a pessoa tem um histórico de vesícula fixosa, onde às vezes a avó já retirou a vesícula, a mãe já retirou, então a mãe tem muito problema de vesícula, e a pessoa herda essa fraqueza e a vesícula trabalha mal. Aí é só vocês lembrarem do que, o que que é o nosso grande circulante vesical? Dos amargos amornantes. O indivíduo vira para você e nota tudo o que eu como, eu enjoo, carne gordurosa eu não posso, sou muito intolerante à gordura. Ele está falando isso, na sua cabeça já tem que acender uma interrogação e a lâmpada em seguida ao cachorro, bolo, chaveiro, para fortalecer o trabalho. Mas aí entra o seu molde de diagnóstico, nada é necessário a pessoa tomar por muito tempo, se ela tem um acompanhamento de qualidade. Você vai monitorando isso, vai trocando as substâncias, vai abrindo mão, o paciente vai conversando com você, tem paciente que começa a esquecer de tomar a fórmula, daí a pouco por conta própria ele tira duas cápsulas da noite, o próprio inconsciente dele, mostrando para o consciente que já não precisa daquela dosagem. Qual é uma dosagem boa, vamos dizer, se a gente quiser tomar, se a gente quiser tomar? Nós vamos começar aqui, como se fosse um protocolo, 6 cápsulas de 500mg para ouvir de formulações. Mas se você resolver tomar também uma planta pura, 500mg, você pode começar com 6 cápsulas e ler o seu sistema orgânico. Tem pessoas que vão tomar 6 cápsulas, você resolve passar por uma pessoa que perdeu muito peso, alfato, cápsulas de 500mg. Ela começa a tomar, ela fora, fica mais corada, mais vistosa, começa a ganhar peso, começa a malhar, começa a fortalecer a musculatura, depois de 2 meses a alfato começa a soltar o intestino dela. É hora de descer de 6 para 4, de acordo com a sintomatologia. Se a gente ainda está soltando, desce para duas, ainda está soltando, abre mão. Vai haver pessoas que vão trabalhar com chlorela, ela não vai se adaptar a chlorela, vai soltar muito o intestino, não vai dar muito gás, você vai trocar a sua distância. A chlorela é mais possível? A chlorela? Ela desintoxica, leve, não é um grande, depurativo, mas ela desintoxica. Mas o forte dela é tonificar o sangue, é a oferta nutricional. Qual a gente se comeu bolo ou cachorro preto? Chá verde, chá preto. E aí A chlorela é uma empresa que leva a Jacob com mãeada.